Fala galerinha, tudo bom dia? Fico aqui na Praça Miguel Ramos de Moura Mais conhecido aqui pela comunidade Como a Praça do Vinho, acho que todo mundo conhece Aqui na região do Imperador Estou aqui pra mostrar pra vocês que como a política Ela pode sim ajudar pessoas E ela funciona se você saber cobrar Tá vendo toda essa praça revitalizada A parte de skate A quadra de basquete O parquinho de madeira que foi totalmente feito Novo novamente O parquinho ali de plástico E aqui a quadra de esportes que foi cercada Foi totalmente protegida Tem até crianças brincando ali Uma parte de ginástica aqui no São Roberto também Pra terceiridade que gosta de frequentar É o que eu falo pra vocês, gente A política funciona, dá pra cobrar, dá pra fazer acontecer Essa praça aqui foi feita e foi liberada emenda Pelo vereador Gilson Barreto Estamos aqui pra agradecer o senhor Vereador, parabéns pelo trabalho Iluminação pronta, zera É isso que acontece quando a gente sabe cobrar E sabe fazer acontecer E mais uma vez, fazendo esse vídeo pra ajudar você Que tá vendo esse vídeo E vamos pra cima de ajudar quem mais precisa sempre Visão, planejamento e resultados Até a próxima